Bom dia. O país desde ontem está de luto. Vejam bem, um deputado federal de um país democrático vira público defender o retorno da ditadura, no caso do Brasil, do ato institucional número 5, que fechou o Congresso e, sendo esse deputado filho do presidente da República, é o caos total. Ou seja, a democracia, o regime democrático, permitiu ao Eduardo Bolsonaro ser eleito deputado federal. O regime democrático permitiu a Jair Bolsonaro eleger-se presidente da República. O presidente se elegeu. Tem mais de 10 meses que o presidente governa. E fica a família criando crises todos os dias, empurrando o país para o radicalismo. Nesse momento, tanto o parlamentar como o presidente da República deveriam estar preocupados com projetos para o país, deveriam estar preocupados em dominar os juros, em criar empregos, em melhorar a administração pública, atrair investimentos, fomentar os produtores a exportar cada vez mais, aumentar o PIB do país que está em queda. Mas não. Eles ficam aí com essa questão de preparar terreno para o retorno da ditadura no país. Uma ditadura que o país enterrou há mais de 30 anos, há 34 anos, com as eleições democráticas que elegeram Tancredo Neves. Então, é um negócio que causa espécie no país. Ainda bem que o Congresso reagiu de pronto, o Supremo Tribunal reagiu de pronto. Mas a semente aí foi colocada nas redes sociais. Tem muito idoso aí, idoso que fala, é que participou, se não viu, pelo menos teve conhecimento da ditadura militar, do que a ditadura militar fez, se não tem conhecimento, não leu, é um analfabeto histórico. Então, todo mundo sabe do que aconteceu nesse país, o número de mortos que a ditadura provocou. A ditadura esmagou o grupo de jovens que estavam em Xambioá, na região da Uruguaia, que queriam, naquela utopia deles, implantar o socialismo no Brasil. 30 pessoas, 30 jovens no meio da mata iriam derrubar a ditadura militar no Brasil. Um negócio esquisito. Eles vieram matar esses jovens, deveriam prender, mas mataram os jovens. A Porto Nacional foi, durante muito tempo, base militar, base da FAB. Os copos passavam naqueles aviões da FAB pela cidade, para abastecer. Ou seja, eu perguntei de perto essa questão da Guerreira do Araguaia. Na nossa família, um tio, Pedro Pinto, filho do jornalista Pedro Pinto, foi preso pela Polícia Federal no final da década de 60, porque, junto com outros colegas dele, liam livros do Max Engel. E aí, como o governo militar tinha dedos duros em cada município desse país, e servia a ditadura para aquele sertanejo, era algo, motivo de orgulho, essas crianças e adolescentes foram presos. O Pedro Pinto, a Andagmar Pereira, o Atos Pereira, o Hamilton Pereira, o que hoje é conhecido como Pedro Tierra, o Dr. Dóris, uma série, Edmilson Souza Lima, um jornalista lá do Jornal Popular, depois do Jornalista de O Popular. Então, um grupo de jogos que foi preso em Porto Nacional, porque fazia reuniões de leitura de Max, de Engel, imagina. Essas crianças, na verdade, os pais ficaram durante meses desesperados de saber onde estavam esses jovens. Quando eles conseguiram se libertar, aliás, também, inclusive, com muita ajuda do Brigadeiro Eduardo Gomes, que conhecia, tinha amizade com a cidade e com as freiras ali em Porto Nacional, e com o Bispo do Alano, eles foram libertados. E a cidade fez festa quando eles chegaram, andaram, foram carregados pelas ruas da cidade, nas calças de caminhão, até a Catedral da Senhora da Messeis, onde o Bispo Adoncelso Pereira de Almeida celebrou uma missa pela devolução desses jovens. Alguns chegaram com os sendentes. Então, isso, eu estou contando apenas um recorte do que foi a ditadura militar aqui nessa região. Mas hoje, ainda tem gente velha, caduco, que presenciou isso, a defender o governo Bolsonaro, mesmo que defendendo o retorno da ditadura. Ora, cada um tem o direito de defender o que quiser, direito de defender o presidente. O presidente foi eleito, nós não estamos na eleição mais. Ou seja, ele foi eleito com a maioria dos autos válidos. Então, ele tem que governar. Aliás, as crises que o presidente cria, são ele mesmo que cria. O governo não tem nem oposição no Congresso. Você me sinta aí, uma oposição no Congresso. As crises do governo, é o próprio governo que está criando. E esse negócio do AI-5 é uma sombra que agora caiu sobre o Congresso Nacional. E é provável que o deputado responda na comissão de ética, evidentemente, porque ele está defendendo a ditadura. E a Constituição é muito clara quanto a isso. Então, esse pessoal está brincando com a democracia. Não falo só desse tipo de deputado a defender o retorno do AI-5. A população também que concorda com isso, que não sofreu na pele o que foi uma ditadura militar. É bom que eles voltem aos livros e descubram o que significou o AI-5 na vida política e na vida do povo brasileiro. Um bom dia para você! Um bom dia para você!